TV em tempo feliz 2015 Natal sangrento em uma das noites mais violentas do ano 18 mortes são registradas em menos de 24 horas na capital balanço da educação em 2014 o sistema público avançou mas ainda há obras paradas e escolas demolidas em Iranduba mesmo com as dificuldades a taxa de evasão escolar não chega a 1% advogado da socialite Marcelane Schumann acusado de mandar matar a universitária Denise Silva tenta novamente na justiça suspender a prisão preventiva dela e daqui a pouco tem espetáculo glorioso deve reunir no Largo de São Sebastião mais de 100 mil pessoas o Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet infelizmente a gente começa com a notícia triste de que a noite de Natal foi uma das mais violentas do ano aqui em Manaus foram 18 mortes registradas em menos de 24 horas em um dos casos um atirador invadiu uma festa de Natal matou três pessoas e deixou uma hospitalizada um triplo homicídio aconteceu na rua Javali bairro cidade de Deus eles foram mortos com tiros na cabeça este feriado foi considerado um dos mais violentos do ano foram registradas 18 mortes uma por acidente de trânsito três por overdose um suicídio e 13 homicídios outro caso é de um idoso de 67 anos ele também foi assassinado na zona norte a polícia é suspeita de latrocínio o Javali era uma pessoa muito conhecida lá na comunidade e tem informações de quem estava com ele pela paz da noite eu acho que as investigações vai apontar quem foi o autor do crime a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos agora notícia boa para algumas famílias a comemoração natalina é ainda mais especial os bebês nascidos na mesma data que Jesus dão ainda mais sentido à festa Pedro Henrique veio primeiro meia-noite 25 o parto foi normal o bebê nasceu com 3 quilos 595 gramas e ainda vai demorar uns anos para ele entender o quanto o aniversário dele é importante geralmente os bebês nascem com intervalo de horário pequeno agora de ontem para hoje houve um intervalo grande que horas nasceu o segundo bebê? bom, para a normalidade na verdade ele veio nascer às 5 e 5 da manhã quer dizer o Pedro que foi o primordial nasceu exatamente às 0 horas e 25 minutos e é o próximo bebê que também é um menino veio nascer às 5 e 5 da manhã Elisângela deu entrada na maternidade do Instituto da Mulher por volta de 6 horas da tarde de ontem o Natal foi no hospital mesmo muito feliz de ele ter nascido porque é um privilégio né não para todas as mães mas Deus me deu esse privilégio de ele nascer dia 25 a mãe feliz da vida vai ter alta amanhã de manhã o bebê passou por exames e passa bem nós temos o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho e o teste da linguinha e o bebê já sai imunizado tranquilizando a mãe né que é uma forma que nós tivemos para poder fazer essa mãe mais tranquila para casa e cada religião tem uma forma diferente de celebrar esse dia de Natal para as religiões o verdadeiro significado do Natal vai além de enfeites e presentes mas cada uma delas tem uma forma diferente de celebrar esse dia para os evangélicos desta igreja a data será celebrada com a peça um sonho de Natal que encena a criação do mundo e o nascimento de Cristo cerca de 3 mil pessoas participam da encenação o significado é que Jesus Cristo veio ele nasceu e é essa alegria que a gente quer mostrar para todo mundo a alegria de ter Cristo, a alegria de poder fazer isso aqui sabendo que lá em cima ele está muito feliz com isso mas nem todos os evangélicos celebram esse dia com espetáculos há também celebrações mais tímidas em algumas igrejas tem cantatas, tem um culto especial e cada igreja local escolhe o seu jeito tem algumas igrejas evangélicas que não comemoram o Natal já fazem um outro tipo de festa para os católicos o Natal é celebrado com missas que também significam o nascimento do Menino Jesus são quatro celebrações duas foram ontem, na véspera e outras duas hoje uma pela manhã e a outra à noite chamada de Missa do Dia a Missa da Aurora é a visita que os pastores fazem ao Menino Jesus e foca muito na questão de que o nascimento de Jesus é amor de Deus a misericórdia divina que se manifesta no mistério da encarnação, no mistério do Natal a Missa do Dia, ela vai lembrar o mistério da encarnação que é o verbo encarnado que se fez homem que habitou entre nós esse é um mistério celebrado o mistério da encarnação da palavra já para os judeus a festa começou no dia 16 com o acendimento dos candelabros para eles isso significa o Hanukkah, uma festa diferente do Natal, mas que tem semelhanças a fé em Deus, a alegria e o monoteísmo nós acreditamos em um único Deus ele todos nós temos um único Deus mas ele tem mais de um povo para os católicos teve missa hoje desde de manhã na Catedral Metropolitana de Manaus a celebração do nascimento de Cristo faz parte da tradição dos fiéis católicos que não esquecem o verdadeiro sentido do Natal é o grande mistério da encarnação do verbo Deus que se faz homem e habita entre nós agora, a vida, a cultura, o mundo assumiu essa festa porque de fato, Natal é festa da vida, da esperança, da solidariedade isso se manifesta na troca de presentes na ceia natalina, no estar juntos, no convívio enfim, Natal é festa de família além de relembrar o acontecimento mais esperado pela humanidade os fiéis aproveitam para agradecer eu tenho muita fé e eu já ganhei muitas graças através da missa para alguns fiéis participar da celebração não é só uma questão de rotina eu estou aqui, minha filha, agradecendo tudo o que eu ganho todo dia a dia meus filhos, minha família toda cerca de 1.500 pessoas participaram das celebrações a programação especial de fim de ano segue até o dia 1º de janeiro com a vigília e a missa ainda nessa edição você confere um balanço da educação pública em 2014 logo depois do intervalo advogado de Marceline Schumann entra com pedido de revogação da prisão da Socialite em Brasília a gente volta já